Alô! Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da retenção de líquido. É tipo quando a gente fica meio inchada? Isso! Algumas pessoas têm dificuldade de fazer a eliminação dos líquidos, então o corpo acaba retendo mais e fica um pouco inchado. Em alguns casos, quando isso é muito grave ou o inchaço é muito grande, é de extrema importância procurar um médico vascular para fazer uma avaliação e ver se realmente não é um problema mais grave. Mas existem alguns casos, principalmente quando a gente anda muito, ou está muito cansado, ou é muito sedentário, que acaba tendo uma retenção de líquido relativamente branda. Mas por que essas retenções brandas acontecem? No nosso corpo nós temos vários sistemas. Uma delas é o sistema circulatório, onde circula o sangue. E a outra é o sistema linfático, onde faz a drenagem desses líquidos. Só que diferente do sistema circulatório que tem o coração para estar ali bombeando, o sistema linfático não tem uma bomba propriamente dita. Então quem ajuda a fazer essa drenagem e bombear os líquidos para a eliminação são os músculos. Aquelas pessoas que são muito sedentárias, ou que por algum motivo estão acamadas e não conseguem fazer boas contrações e relaxamentos musculares, tem dificuldade muito grande de bombear esse líquido para fora do corpo. No entanto, a gente sabe que tem pessoas que andam o dia inteiro, ou ficam em pé o dia inteiro, e ainda assim tem essa retenção de líquido. E isso acontece porque ou elas pisam errado e acabam contraindo musculaturas inadequadas, ou ficam em uma postura inadequada, ou fazem uma força muscular no lugar errado. E essas forças inadequadas na musculatura podem estar comprimindo os nódulos linfáticos, que são as regiões onde deveriam acumular o líquido e bombear para fora. Só que se o músculo contrai naquela área e fica contraído, ele não permite que o líquido seja bombeado. Ele simplesmente fecha ali o canal e o líquido acaba se acumulando no corpo. Nossa! E como é que resolve isso? Existem várias formas de resolver isso. Para aquelas pessoas que estão acamadas e não vão conseguir fazer uma atividade, um exercício propriamente dito, uma coisa muito simples é a elevação dos membros. Na posição deitada, basta colocar umas almofadas ou um travesseiro e levar as pernas, que naturalmente vai se drenando. Mas a outra forma também é fazendo a drenagem linfática, que é uma técnica de terapia manual que ajuda a fazer a drenagem desses líquidos. Mas para aquelas pessoas que têm a retenção de líquido, apesar de grande mobilidade no dia a dia, a minha sugestão já é fazer uma liberação miofacial, para remover essas contraturas, para que não fique sempre retornando essa retenção de líquido. Liberação miofacial? Mas como é que faz isso? Quem que faz isso? E aonde que faz isso? Como eu sempre digo, todo o processo deve ser realizado sempre acompanhado de um profissional competente. A drenagem linfática, ela é mais vasta, é uma técnica de terapia manual que nós vemos algumas pessoas na área de estética fazendo, na área da fisioterapia, massoterapia, mas é liberação miofacial. Eu sugiro vocês sempre procurarem um fisioterapeuta bem experiente, que tenha bastante conhecimento da técnica, para que não seja feito errado e que não tenha resultados. A gente sabe que, em geral, a retenção de líquido, ela fica muito visível nos membros inferiores, nas pernas. Se você tem uma grande atividade no dia a dia, de andar ou de ficar em pé, e tem uma retenção de líquido na perna como um todo, essa liberação miofacial deve ser feita próximo da virilha, na área do quadril. Mas, se você percebe que a retenção é apenas do joelho para baixo, então, o ideal é que seja feito na região poplitea, ou seja, são as regiões atrás do joelho. E como é que eu sei se o que eu tenho é líquido ou é gordura? É muito simples. Quando você pegar o seu dedo e pressionar a área, se, na hora que você tirar o dedo, você sentir que fica ali meio fundo, em geral, é retenção de líquido. Agora, se você pressiona e, na hora que você solta, ele volta normalmente à textura normal da pele, provavelmente não é retenção de líquido. Mas, vale lembrar que, se você notar que o dedo afunda muito e que fica aquela marca por muito tempo, ou que você está muito inchado, o mais importante é procurar auxílio médico antes de tomar qualquer decisão de tratamento. E eu espero que essa dica tenha sido válida para vocês e a gente se vê no próximo. Bye!